Música Muito bem meus queridos, estamos de volta de novo Agora a gente vai fazer aquele bate bola jogo rápido da aula 8.2 Não, desculpa, essa é a aula 8.2 que nós vamos fazer, relembrar a aula 8.1 Que é sobre uma introdução dos sistemas de criação em psicultura Professor, então essa aula nós vimos que de forma geral Nós vimos aí quais são os principais exemplares utilizados para a criação de peixe E já sabemos aí pessoal que o nativo, se você utilizar o peixe nativo Que tem uma aceitação no mercado, nós temos que fazer algumas adaptações Então para nós relembrar aí, né, vivenciar o que foi falado na aula Dá uma olhada aí na tela Então aula 8.2, piscicultura Falamos do que professor? Dos sistemas, né, sistemas de criação Para esse sistema de criação, primeiro nós falamos o que é a piscicultura Que é a prática de produção de alimentos, visa a produção de alimentos Que é carne, alevino e reprodutores Então carne, pessoal, o principal produto é a carne Mas também tem o que? Sistema de criação só de alevino O que é o alevino? É o filhote Tem pessoas que criam reprodutores para vender o reprodutor Ou cria reprodutor para vender o filhote que é o alevino Ou vende o que, professor? O peixe quando ele está em estado de começar a criar o que? Engordar Que é só para um sistema Então nós temos aí três objetivos Venda de carne, venda de alevino Ou reprodutores Também vimos aí, ó Que o estado de Rondônia é o maior produtor de peixe nativo Quer dizer, né, de exemplares da região Então toda a estrutura da piscicultura É voltada para o bem-estar desse animal Que garanta que ele desenvolva em menor tempo Produto ofertado A carne Menor tempo, pessoal Significa que se ele estivesse fora do sistema Ele demoraria mais tempo para se desenvolver Com uma produção de aproximadamente 65 mil toneladas por ano Então o ranking de produção do estado Quem? Qual é a essência prática que o seu tanto fala? Nós vimos aí Baqui, 90% Jatoarana, 6% Pintado, 2% E o pirarucu também Com 2% Mas e para Vimos o que? Vimos a importância de você ver A estrutura, a morfologia Desses exemplares Entender Por que, professor? Lembra, pessoal? Temos que ter cuidado com o que? Eu tenho que conhecer a estrutura do peixe Por que? Se a coloração dele muda Se a Não só a coloração Mas o brilho Se acontece alguma alteração nas nadadeiras Isso é uma sintomatologia Que está acontecendo alguma coisa Uma alteração no ambiente Aquático, feitato Qual pode ser essa alteração? Aumento de matéria orgânica Diminuição da disponibilidade de oxigênio O pH Ocorre uma alteração no pH da água Muda algo na forma do animal No seu comportamento Para isso Nós temos esse ranking E esse ranking É realizado Quando você coloca Esse animal Em um sistema Quais foram os sistemas Que nós apresentamos? Sistema extensivo Sistema intensivo E o sistema super intensivo Também tem o semi-extensivo Não vamos esquecer aqui Faltou Tem o sistema extensivo Sistema extensivo Sistema intensivo E o super intensivo Mas tem o semi-também Tá? Outra coisa, pessoal Professor Qual o melhor? Aí que está, pessoal Nós vamos ir nas próximas aulas Que o melhor É correspondente A estrutura Do seu Do seu Para mim, meu diretor Nós vamos ver Nas próximas aulas Qual desse sistema É o melhor? É feito o levantamento Da sua propriedade E ver Para início Qual desses É melhor Para você iniciar Claro Com maior custo E depois vai sendo feito O que é Adaptações E melhorias Então Primeiro Nós vamos ir nas próximas aulas Como é que é feito Esse levantamento Enquanto isso Vou deixar você aí Realizando as atividades Daqui a pouco Te volta Para a gente corrigir Tchau E aí Eu sei É durante o desenvolvimento Da atividade Que pum Dá Que é lá Né Meu Deus Será que é isso mesmo Que eu tenho que responder? Não se preocupe não Meus queridos O que nós vamos fazer? Eu sempre estou falando aqui Para vocês Vamos colocar a pergunta Na tela Vamos ler a pergunta E vamos botar direto Logo a resposta Por que que importa? Galera É a construção Desse conhecimento Então sempre observa O que? Professor Tem que estar A mesma palavra? Não A forma com a qual Você vai responder É a forma que você entendeu O que a gente chama a atenção É que sempre tem que Colocar alguns termos Tem um termo técnico Não é nem conceito É o termo técnico E se você descrever Esse termo A gente dá um tempinho Para você colocar Entre parênteses Para dessa forma Criar uma familiaridade Com esse termo Questões fechadas O que que são Questões fechadas Professor? Contém as alternativas Alternativa A, B, C, D A gente vai colocar o gabarito Explicar por que a alternativa A Corresponde E explicar por que as outras Não contêm Tá bom? Vamos lá? Na tela, diretor Então, ó Atividades Vamos fazer as correções Dessas atividades Vamos para a primeira questão? Olha aí Primeira questão Uma das peculiaridades Do crescimento Da piscicultura No estado de Rondônia É a participação Decisiva Da árvore Essa evolução Se deve A um conjunto De inúmeros fatores Qual dos fatores Abaixo Não corresponde Aos fatores De crescimento Da piscicultura Ah Então nós temos Alternativas Então o que nós queremos Saber Dentre esses Quais não Correspondem Com Crescimento Da piscicultura Não há um fator Que propiciou O crescimento Então vamos lá Aqui pessoal Olha só Disponibilidade De recurso E o hídrico Isso é um fator Isso até É uma característica Fala assim Oi Como é que eu posso Saber se a minha Propriedade Pode ser Realizada nela Uma instalação De piscicultura É um fator Qual o fator? Disponibilidade hídrica Então disponibilidade hídrica É um recurso Que tem que ter aí Na sua Se não tiver Como podemos implantar Esse recurso É um fator Então a alternativa A Já não pode ser colocada Qual um dos fatores Não é A alternativa E A A é A gente está procurando A que não é Pessoal Alternativa B Espécies nativas Como o tambaqui É um fator Pessoal Ah Nessa hora Galerinha Pode ter dado uma dúvida Mas tambaqui é Depende Aí está colocando Como se o tambaqui Fosse a única espécie Para cada localidade Tem uma espécie Não é porque Em determinado local Município O tambaqui Se desenvolve bem Que eu não posso Utilizar o Catfish Eu não posso Utilizar o Pirarucu Porque cada espécie Tem uma adaptabilidade Então você Um fator É realizar o levantamento Qual é a espécie Que melhor se adapta Aquele ambiente E que tenha Um interesse econômico Alternativa E Wrong Agora professor Alternativa C Tecnologia de produção Conhecida É um fator Mercado em declínio Interesse dos agricultores Familiares Pelas atividades Não gente É mercado em declínio Quem diz que é um mercado Em declínio É um mercado Que está se desenvolvendo E se aperfeiçoando A cada ano Então Alternativa Que nós estamos falando Que não é um fator É a alternativa dele Vamos para a próxima Questão 2 Já veio sorteada aí A produção de peixes Na modalidade extensiva Depende principalmente De dois fatores Extensivo Pessoal Extensivo Precisa de um conhecimento Mais especializado Então quais são os fatores Capacidade de suporte De alimento do ambiente E escolha da espécie Adequada para taxa De provoamento E sobrevivência Do provoamento efetuado Então para isso Nós temos um conhecimento Mais especializado Das necessidades Daquele animal Em diferentes fases Do seu desenvolvimento Qual é essa determinação Pessoal Sempre tem que lembrar aí Se eu vou fazer Produção de reprodutor A ração de reprodutor É diferente De alevino É diferente De filhote É diferente Para quem vem para engorda Conhecimento especializado Das necessidades fisiológicas Desenvolvimento Desse animal Vamos para a questão De número 3 Vamos Sistema No qual Os viveiros São escavados Hum Aqui vai ser de alternativa Não deu para ver Qual o sistema Está querendo saber aí Sistema No qual Os viveiros São escavados Com máquina E possuem Declividade Hum Para facilitar O escoamento Da água E despesca E despesca Dos alimentos Os viveiros São construídos Estritamente Para a criação De peixe A alimentação A alimentação É totalmente Artificial Através de rações Altamente Balanciadas O texto Refere-se Ao sistema De criação Qual a denominação Nesse sistema Pessoal Cara É muito fácil Então pessoal Olha só Para você realizar É O sistema Intensivo Intensivo Você Requer Professor Eu não queria Falar essa palavra Mas sistema Intensivo Tem que ter Muita mão de obra É mão de obra Mas é mão de obra Especializada Não quero que você pense Que mão de obra É uma coisa De esforço físico Ele não é Somente O esforço físico É o esforço metal Porque você tem que fazer O que? É planejamento E dentro desse planejamento Requer o que? Professor Uma observação Das atividades Realizadas anteriormente Se aquela atividade Está correspondendo Com o objetivo Que você quer Com a ração Com quando você liga Quando você Um propulsor de água Um oxigenador de água Quando você vai fazer A medição da qualidade Do pH Daquele ambiente Quando você vai fazer A verificação Da densidade De fitoplânctos Ou plânctos E macrófitos Daquele ambiente Quer dizer O conhecimento Também Ele vem de acordo Com a vivência E também A observação Se aquela prática Está indo de acordo Com o objetivo E é o produto final De acordo com o objetivo Que a espécie Possa ser utilizada Em cultivo Que se utiliza Esse termo Cultivo Deve apresentar Algumas características Básicas Quais são As características Que essa espécie Tem que apresentar Olha lá Vamos passo a passo Pessoal Professor Se eu esqueci Só de uma Ou então Professor Não está errado Pessoal São cinco Mas eu vou mostrar Para vocês Que muitas vezes Pode ser interpretado Só como quatro Olha só Adaptação ao clima Dos locais De cultivo Tá Essa é uma Das características Que a espécie Tem Lembra da questão Anterior Nós não podemos Falar que o tambaqui É universal No estado Que eu não posso Falar que o pirarucu É universal Para cada região Tem que ter Uma determinada Adaptabilidade Desta espécie Então uma delas É o que? Adequação Ao clima Do local Que você vai cultivar Outro Crescimento rápido Hábitos alimentares De preferência Onívoro Resistência A elevada Densidade De cultivo E Aceitação Pelo mercado Consumidor O que? Eu estou deixando Mais tempo Isso daí Porque uma coisa Que é questionável Professor É uma questão Básica É uma característica A aceitação Eu não levei em consideração A aceitação Do mercado Do próprio Porque eu posso Cultivar Aqui no estado De Rondônia Uma espécie Que não é apreciada Aqui Mas eu vou fornecer Isso para outro estado Aí você tem que verificar O que? Custo benefício Se tem instalações Se tem instalações De empresa Que possam auxiliar Nesse processo De você estar Fazendo esse transporte E também Armazenamento Desse produto Tá bom É isso que tem que ser Levado em consideração Também Vamos para a questão 5 O estado De Rondônia É o maior Produtor De peixes Nativos Em cativeiros Em terceiro Maior Produtor No Brasil Com uma produção De aproximadamente 65 mil toneladas Ocupando o primeiro lugar No estado Quanto a sua produção Temos Alternativa A Tilápia Alternativa B Pintado Alternativa C Pirarucu Alternativa D Tambaqui Alternativa E Jatoarana Gente Olha só Tá entre o Pirarucu Tambaqui Pintado Porque nós falamos Isso na aula Né? De expressividade O pintado Também tem Mas não Encate Tem que tomar cuidado Tilápia Eu sei Que alguns Produzem Mas não tem Uma especificidade No nosso mercado Ainda Por causa Das questões Ecológicas Vamos falar disso Em outras aulas Então Entre o C D E A única alternativa É o D O tambaqui Ainda bate Record Vamos para a questão De número 6 Esquematize O peixe Em sua Anatomia Externa E identifique As estruturas Do opérculo E da linha lateral Com as suas Respectivas Funções Galera Aí O opérculo Que é a região Onde ocorre o processo De oxigenação Capitação de oxigênio E temos a linha lateral Lembra? A linha lateral É muito importante Porque é ela que dá O equilíbrio Noção 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 O opérculo Protege as brancas Que é onde ocorre A capitação De oxigênio E a linha lateral É a noção De equilíbrio De Por exemplo Eu sei que eu estou em pé Nós temos aquele Licor no ouvido Como se fosse Um negócio Que dá Um plumo Eu sei Quando eu estou deitado Eu sei Quando eu estou sentado Eu sei Quando eu estou de lado Dá o plumo Então o peixe Sabe como ele está no espaço E cara Não é só para isso Essa linha lateral Dá São células Especializadas Que ele sente O movimento E vibrações De outros 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 seres vivos Por isso que Eu sei Eu tenho noção Você é isso Ele tem noção Do espaço Entre você e seu colega Não é porque você está vendo A gente tem É como se o peixe Tenha essa noção De espaço e tempo Onde ele se encaixa E quem está próximo a ele Então nós vamos ter uma aula Sobre isso Porque é como eu falei Professor Como é que o peixe Sabe que O espaço Onde ele ocupa Está muito povoado Vem cidade demográfica Por isso que ele não desenvolve Por essa linha lateral A gente tem uma aula Só em relação a isso aí Tá bom? Para mim, meu diretor Meus queridos Nessa primeira aula Como nós estamos finalizando A correção Tem muitas informações Lembra? Sempre estou falando para vocês Que as aulas do primeiro unidade É uma aula geral Nós vamos passar por todas Todos os tipos de criação Realizados dentro da pecuária De forma geral E depois nós vamos falar Passo a passo Por exemplo Essa densidade demográfica do peixe Ah, eu vou encher o espaço de peixe Naquele tanto Porque ele não tem como saber Bem, tem Não é que ele não olha Não estou falando aqui em relação à visão É a linha Ele tem estruturas Não só o peixe Como outros animais Então a gente vai Aqui nessa primeira unidade Ter esse conhecimento geral E depois a gente vai passando específico Só pela nutrição Só reprodução Bem-estar e instalações E também sanidade animal Tá bom? Então galera Até mais Um abraço a todos Tchau Tchau